Olá, neste momento vamos tratar de alguns aspectos introdutórios da disciplina de manifestações corporais expressivas do curso de licenciatura em educação física. Nessa disciplina vamos abordar a relação das práticas corporais com as manifestações artísticas e por isso é importante tratarmos de algumas conceituações. Vamos partir do conceito de arte considerando a reflexão proposta por Carmen Soares e José Rafael Madureira, em que apontam a arte como um conglomerado de ciência, magia e técnica. Para entendermos a noção de magia vamos nos reportar a Ernest Fischer, que define a magia artística presente na arte, como a possibilidade do ser humano incorporar a si aquilo que ele não é enquanto indivíduo, mas que ele pode ser como membro da espécie humana. Ou seja, a arte permite que nós nos relacionemos e nos identifiquemos com as nossas potencialidades enquanto membros da espécie humana e que talvez por alguns condicionantes históricos nós não tenhamos desenvolvido individualmente. Segundo Fischer, a arte possibilita a nossa relação com a totalidade humana. O mesmo autor propõe que a arte não é uma produção que se dá única e exclusivamente a partir de uma inspiração metafísica. Segundo Fischer, para que aconteça ou para que um artista produza uma obra de arte, ele necessita dominar um conjunto de conhecimentos, de técnicas, inclusive corporais, por exemplo, para manusear um pincel, para produzir uma composição musical ou mesmo para manusear algum elemento específico de uma escultura, algum material específico. Sendo assim, a arte é uma expressão que contempla a subjetividade do seu autor, que contempla os condicionantes históricos da sociedade em que esse artista vive, mas também contempla o domínio de um conjunto de conhecimentos e técnicas para a produção desta obra de arte. Passando para as funções que a arte assume nas diferentes sociedades, cabe mencionar que, independente da sua forma ou dos materiais ou da sua linguagem, a arte sempre serviu ao longo da história da humanidade para educar as sociedades. Enquanto forma de expressão, ela apresenta um conjunto de características que são exigências ou que são inerentes àquela sociedade específica. Ao mesmo tempo, ela possibilita que o indivíduo crie e se sinta na posição ativa de construir uma obra de arte ou uma sociedade. A arte estabelece relação com o corpo quando passamos a entender que toda e qualquer manifestação artística passa pelos nossos sentidos. Seja fruindo uma obra, ou seja, executando, realizando um trabalho artístico, nós utilizamos sempre o nosso corpo. A arte é uma experiência humana encarnada, como diz Carmen Soares e José Madureira. A partir dessa noção de arte como algo que está sempre relacionado ao corpo, que é uma expressão corporal, nós vamos analisar, podemos analisar as práticas corporais sobre um viés artístico a partir de dois conceitos. O primeiro, entendendo o corpo como um objeto da arte, ou seja, analisando as formas com que este corpo é representado em diferentes obras de arte. Neste sentido, podemos encontrar um conjunto de significados e valores dados às experiências corporais em diferentes sociedades. Por exemplo, na Grécia Antiga, o nu, o corpo nu, a expressão do corpo nu era uma expressão artística muito comum, porque representar o corpo e as formas corporais era representar também a força das pessoas, a força dos cidadãos e a sua aproximação com as divindades da época. Cabe mencionar que boa parte das obras artísticas das esculturas da Grécia Antiga são esculturas de corpos nus e muitas delas que remetem a divindades. Outra forma de analisarmos a relação entre as práticas corporais e a arte é entendermos o corpo como um instrumento de produção e fruição da arte. Por exemplo, quando escutamos uma música quando ouvimos uma melodia, nós o fazemos pelo corpo. Quando nós tocamos uma textura que nos encanta ou que nos provoca alguma reação, é pelo corpo que nós o fazemos. Quando nós ficamos impressionados com as diferentes tonalidades e os jogos de sombra e de luzes de uma pintura, nós o fazemos pela visão. Sempre que nós fruímos de uma obra de arte, nós o fazemos por intermédio do nosso corpo. Ao mesmo tempo, quando nós criamos uma obra de arte, nós também o fazemos pelo corpo, não é mesmo? A dança é uma expressão corporal, talvez, e o teatro mais evidentes. No entanto, dominar um pincel também exige de nós um conhecimento sensível e uma certa habilidade corporal. Para produzirmos, compormos uma música, uma melodia, nós precisamos conhecer as técnicas e o conjunto de notas musicais, profissionais, mas nós também precisamos de um ouvido treinado, ensinado e capacitado para tal. Ou seja, fruindo ou produzindo obras de arte, nós estamos sim realizando práticas corporais. Essa relação precisa ser entendida como uma relação necessária para o trabalho com as práticas corporais, mas também no âmbito escolar. Se no período industrial, com o avanço das perspectivas de modernidade e de treinamento corporal, nós podemos perceber um certo afastamento da educação do corpo com a perspectiva artística, uma vez que o corpo precisava ser treinado para obediência, disciplina e para aprender a ser útil a produção fabril. Por outro lado, essa aproximação com a arte é necessária no sentido de nós educarmos corpos mais críticos e, ao mesmo tempo, criativos. É preciso que nós eduquemos as nossas crianças para que elas se sintam parte integrante e produtora de uma sociedade. Quando uma criança cria formas específicas de se expressar corporalmente, ela está criando também a sua forma de ser no mundo e de estar presente corporalmente. Neste sentido, ela se sente parte produtora dessa sociedade e não apenas um objeto que é condicionado pelos padrões e pelas normas impostas por outros. Citando então Carmen Soares e José Madureira para concluir esta atividade, a educação física é um espaço de composição. Ela ocupa uma posição de grande responsabilidade, regendo e orientando os usos e abusos do corpo. A educação física, como educação poética do corpo, pode configurar uma resistência contra o esvaziamento de sentido das práticas corporais e o desejo, sempre perigoso, dos pensamentos únicos que desfiguram a experiência subjetiva e sensível. Música 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 Música